Olá pessoas, olá pessoas, tudo bem? Tá comendo demais? Vamos sério. Gente, se você é, tá, no índio, a compra unhinho de sua nenha, tá, por trás desse índio, tá, não esqueça de cabeça, tá, nós tá arrumando a casa aqui, tá. Uma vez arrumando a casa, tá arrumando algumas coisas, tá. Não esqueça de sentir a compra unhinho atrás do índio, tá. Cerca de palavra, cerca de oração, o índio, vamos começar. O tema desse índio é sobre assalto. Gente, nós já amamos os mais bonitos com o cheiro do bem. Acorda o homem assalto. Gente, esse povo serão descontidurno. Gente, esse tema é polêmico. É bastante conhecido esse tema. Assalto. Tão de lugar da Bicôncio. E você, e você conhece polêmico, polêmico é perigoso. Tem um monte de assalto. É a história do lugar, né? Quem coloca aqui no assalto? Todos? Não. Gente, tá muito perigoso. Esse tema é muito discutido. Eu, eu duro, por próprio céu, esse tema assalto. Gente, as mulheres, tá. Andam com a poxa perdoada, mostrando a poxa, tá. Não sei pra que mostrando, né. Se é mulheres do meu canal, que assistam. Eu sei a maioria, a maioria que me assiste é mulheres. Cuide da sua poxa, não ande com a sua poxa, mostrando lugar nenhum. Seu tipo do reggae é perigoso. Todo lugar é perigoso. Mas, no centro do reggae é perigoso. Não ande com a sua poxa, mostrando, tá. Não ande, não ande com a sua poxa, mostrando, tá. O papo já vem chegando pra cá.